Acorda aí morena Um beijado meu solução Com mais dolorida Jurgando o gemido Do meu coração Com fala amorosa Tristonha e chorosa Tem minha paixão Acorda aí morena Que a noite é serena E a lua está bem Se estar acordada Deixa a mofada Em pote a janela O som do violão Soleta a canção Com meu peito e frango Acorda aí querida E consola a vida E tem dó de quem ama A sonhar eu vivo Remedicativo Pro seu lindo voo Meu peito coitado Por ti desprezado Padece desvoo Se tu não me queres Por isso me tem Com tanto rincor Agora sofrendo Agora sofrendo Morrerei Dizendo que vou De amor De amor Legenda Adriana Zanotto